A gente tinha combinado com a comissão técnica de que se ganhasse o jogo, a gente estaria liberado. Ganhou, tá liberado. Aí na festa do Japão teve um parceiro que importou uns negócios. Ah, é? É, acho que é melhor. E aí a gente combinou lá na comissão, falou, ó, ganhamos, estamos liberados até tipo, meio dia do dia seguinte do jogo. Beleza, beleza. Aí ganhamos todos os jogos. E aí todos os jogos a gente ia para um outro hotel, onde estavam os negócios. Só os negócios. Aí a gente estava lá curtindo, enfim. E o detalhe, aí que o senhor treinador você pode falar melhor. O senhor falava assim, ó, tá hora, tá hora. Meio dia no hotel, pô, era 11h30, geral, time inteiro. Então criou um elas de confiança, entendeu? Entre comissão técnica e jogadores. O time A, o time titular, o time B, que era a gente, e o time C, que fez o time A e o time B. Mas o senhor teve uma experiência de falar não para a seleção brasileira, né? Tive, falei. Tá maluco? Isso aí é só ao vivo mesmo que a gente vai falar. Tá, beleza. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 E aí